Ouvidos, que tipo de proposta é essa que você acha que vale a pena considerar? Que homens são esses? Que o Espírito de Deus brade dentro de cada coração, apontando pessoas com quem temos feito alianças e não tem agradado a Deus, pessoas com quem temos conversado em redes sociais, no WhatsApp, pessoalmente, no local de trabalho e que o Espírito de Deus como uma bomba atômica exploda no teu coração, perguntando que gente é essa que você está andando agora? Que tipo de gente é essa que você está se aliançando? Não, senhor, é uma proposta, eu fui chamado, é um trabalho. Que gente é essa que você está se aliançando agora? Por causa de um trocado a mais, por causa de umas notas a mais, está andando com esse tipo de gente, eu não tenho mais para te dar e te sustentar.